É, pois é, galera, a Kriptonita é o mineral do planeta Kripton, normalmente utilizado pelos vilões, às vezes até por alguns heróis, como o Batman, para caso precise entrar em combate direto contra quem? Contra o Superman. Mas a Kriptonita clássica, aquela verde lá que você conhece, que é mais usada, inclusive, para fraquejar o Superman, deixar ele vai... Não é única. Algumas possuem cores diferentes e efeitos diferentes sobre os kriptonianos. Entre essas pedras, essas rochas de kriptonita, tem uma kriptonita bem peculiar, a rosa, cujo efeito é simplesmente transformar o Superman em homossexual. Será mesmo? Bora ver isso. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, sempre que o assunto é ponto fraco, o mais óbvio de todos eles é a kriptonita, simplesmente porque é a única coisa que uma pessoa comum e indefesa poderia usar contra um alienígena que carrega planetas. Não dá para você fazer alguma coisa que não seja usar uma pedra dessa. Todo herói tem um calcanhar de Aquiles, e a do Superman é a kriptonita. Mas o que muita gente desconhece é a grande variedade de kriptonitas que não afetam o Superman só fisicamente, sabe? Só deixando ele fraco, mas também psicologicamente. Por exemplo, a kriptonita vermelha faz o Superman mudar completamente de personalidade. Ela já foi muito usada lá naquela série Smallville, e ela acabava transformando o Clark em um cara egoísta, que só pensa no próprio umbigo. A kriptonita preta já é bem pior. Ela transforma os kriptonianos em seres cruéis, sem escrúpulos. Na série da Supergirl, ela ainda criava um clone maligno daquele kriptoniano. E tem também a kriptonita dourada, que simplesmente tira os poderes de um kriptoniano permanentemente, para sempre, for good. Deixando ele semelhante a um humano comum. Mas existe uma lenda nos quadrinhos que existe uma kriptonita rosa, que afeta diretamente os kriptonianos de tal modo, que atinge diretamente a orientação sexual deles. Só que não se encontram muitos registros sobre isso. Existem muitos sites, blogs, que falam sobre diferentes kriptonitas. E a rosa sempre está entre elas. Mas sério, essa kriptonita é verdadeira? Já realmente aconteceu algo parecido nos quadrinhos? Antes da resposta definitiva, eu quero contar com o seu like. Clique aqui embaixo. Ajuda esse vídeo, você que é fã da DC, para a gente vir com mais conteúdo da DC. Lembrando a você que está aí, que quer um conteúdo exclusivo, nerdiz, para você. Quer conversar direto comigo em lives aqui dentro do YouTube. Basta você acessar o nosso clube de membros, clicando no botão que está aqui embaixo. Seja membro. Obrigado, vamos lá. Galera, primeiramente, é importante deixar claro que a kriptonita rosa em si nunca apareceu em lugar nenhum. Se vocês procurarem no Google por imagem dessa tal kriptonita rosa, vão aparecer algumas pedras e algumas referências em texto. Só que não vai aparecer nenhuma imagem dela sendo usada. Mas isso quer dizer que tudo isso é fake? Que ela não existe? Evidentemente que não. Afinal, a ausência de evidência não é a mesma coisa que evidência de ausência. Concorda? Ah, rapaz, pt-cultura. Não é porque os pais da tia May nunca apareceram que eles nunca existiram. Não é porque a gente nunca viu o estômago do Hulk que ele não possui estômago. Mas se ela nunca apareceu, como é que a gente pode afirmar se existe ou não? Bom, na falta de imagens, a gente pode ver se existe algum tipo de referência a essa tal kriptonita aí em algum quadrinho. E isso sim existe. A edição 79 da história em quadrinho da Supergirl faz referência a essa kriptonita na página 13. Se liga, galera. Olha a pesquisa aqui da galera, hein. Nessa história, Supergirl, a Kara Zorrel, basicamente troca de universo com a Supergirl linda Danvers. Que, por sinal, é a Supergirl da animação da Liga da Justiça. Aquela que usa roupa branca. Ela é, na verdade, a Supergirl pré-crise. E que fique claro, ela não é parente do Superman. E essa informação é importante pra não chocar ninguém no final, ok? Além disso, ela não é kriptoniana. Só que acabou adquirindo os poderes de um kriptoniano depois de ter sido salva pela Matrix. A Supergirl original do universo dela. Só que nessa edição, assim que ela chega na Terra, ela logo cria uma relação muito forte com o Superman. Onde o próprio Superman parece que fazia muito tempo que não se divertia tanto com alguém. Olha isso. Eles chegaram a se casar. Rapaz, safadinho, né? Na página lá do casamento deles aparece até a Lois Lane chorando de dor de cotovelo. Mas, Pedro, o que é que tudo isso tem a ver com a kriptonita rosa e o Superman virar gay? Calma, rapaz. Então, como eu falei antes desse breve resumir que eu falei pra vocês, na página 13 dessa HQ, de 23 páginas, o Superman tá junto da Supergirl no planeta diário. E o Superman tá agindo bem estranho. Ele fica dizendo pro Jimmy Olsen que ele tá arrasando com a gravata borboleta dele. Diz que ele tá fabuloso, entre outros elogios. E ao fundo da mesma página, a Lois Lane tá conversando com a Supergirl. E ela fala algo como, abre aspas, Você sabe como as atitudes do Superman ficam suspeitas quando exposto a kriptonita rosa. Queixa aspas. Ou seja, sim. Kriptonita rosa já foi mencionada nos quadrinhos. E ela aparentemente afrescalha o Superman. Mas será mesmo? Qual é a vantagem em tornar o Superman homossexual? Ele vai deixar de combater o crime por causa disso? A única vantagem que eu vejo de um inimigo querer usar a kriptonita contra o Superman é se ele estiver apaixonado pelo Superman. Concorda? Mas de qualquer forma, a Lois aparentemente já sabia do efeito dessa kriptonita rosa. O que significa que ele já foi exposto a isso antes e ela presenciou. Então se isso não é uma prova cabal, é no mínimo um forte indício de que sim, existe uma kriptonita que afeta a orientação sexual do Superman. Será que tem alguma kriptonita que afeta a orientação sexual da Supergirl? Eu não vejo por que não. Talvez a própria kriptonita rosa faça isso. Afinal, o Superman está agindo bem estereotipado. Mas bora lembrar que muitos homossexuais sequer apresentam esse estereótipo no jeito de falar ou até de andar. Então ela própria pode estar sob efeito e sequer sabe disso. Então galera, é mito confirmado. Bota o carinho aí, banheiro de todo. Existe sim kriptonita rosa e sinceramente eu não acho nenhum absurdo. Afinal, se existem diversas kriptonitas que afetam o psicológico e emocional de kriptoniano, criar uma que afeta a orientação sexual que também faz parte do psicológico seria só mais um passo. Talvez a única bola fora disso tudo, por mais engraçado que seja, é a ideia de que transformar o Superman em um gay seria como explorar uma fraqueza dele. Afinal é pra isso, kriptonitas normalmente são usadas. Daí eu da ideia de que a masculinidade dele diminuiria ele como herói. O que a gente sabe que não tem nada a ver. A gente sabe que tem aí vários e vários heróis gays que passam ser all em vários e vários heróis héteros. Deixo bem claro. Nerd Fanta DC, não esquece o joinha. Seu joinha vai ajudar demais. Você sempre capricha. Tá aqui embaixo. Lembrando você que quer um conteúdo exclusivo, quer vídeos antecipados, quer reacts também, batalhas mortais, outros quadros, e falar comigo direto por lives aqui no YouTube. É só clicar no botão seja membro aqui embaixo. Obrigado, tamo junto sempre. E se inscreve no canal. Sem sua inscrição não adianta nada. Clica aqui agora, ativa o sininho, porque com o sininho você fica por dentro dos próximos vídeos que vão ser aqui no canal. Obrigado, galera. Você tem ajudado muito esse canal. Você não tem noção. Tamo junto sempre. Até a próxima, galera. Fui!